Fala, pessoal! Beleza? Pessoal, nessa aula aqui eu quero passar um conteúdo que é um pouco mais teórico do que prático, embora seja extremamente necessário para a prática, que é sobre cifra. Você deve saber o que é cifra, aquelas letrinhas, C, D, E, M, que raio que é isso, né? Então, nessa aula eu vou querer passar rapidamente sobre isso para vocês, beleza? Pessoal, primeira coisa, cifra é um sistema de notação musical, serve para quê? Para você reduzir o nome dos acordes, tá? Imagina que se eu tivesse que escrever esse acorde aqui, ó. Ah, Duda, faz aí para mim um sol sustenido menor com sétima e nona. Mano, olha o tamanho do acorde, sabe? Então, para que serve a cifra? Para você reduzir tudo isso. Sol vai se transformar em G, sustenido vai se transformar no jogo da velha, menor com M minúsculo. Com sétima você bota o sete e com nona bota o nove aqui. Acabou, tá? Isso é uma cifra, beleza? Você pega, por exemplo, partitura. Partitura também é um sistema de notação musical, mas mil vezes mais complexo e mais completo do que cifra. Cifra, ela só mostra o acorde que você vai fazer naquele momento. Partitura, ele mostra o acorde, o intervalo entre as notas, ele tem a linha da voz. Por exemplo, no violão você está tocando aqui sol e ré. E o que o cara está cantando? Isso tem na partitura todas as notinhas que ele está cantando. Tem intensidade, se é forte, se é fraco, enfim. Partitura é muito mais complexo e muito mais profissional do que cifra. Profissional, você é que pode dizer isso, tá? Mas por ser mais complexo, você acha pouca cifra. É dificilmente você acha cifra de músicas populares. Sei lá, tipo... No rancho fundo, bem pra lá do fim... É uma música da hora. Só que é uma música mais popular. A não ser que ele vá fazer um arranjo de orquestra, os caras vão fazer partitura dela. Mas é muito mais fácil você achar a cifra dela. Nesse site, cifraclube.com, cifras.com.br, enfim. Você procura, tá? E como funciona a cifra? Vai ter aqui a música. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo. E em cima aqui vai ter as letrinhas. Sei lá que tom que é essa música, mas um exemplo. Aqui G, aqui vai ser F e aqui Dó. Vai ser o D. Cada uma dessas letras equivale a um acorde. E é isso que a gente vai pegar nessa aula. Então vamos lá. Quantas notas a gente tem na música? São sete, não são? Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então a gente vai ter sete letras. Uma pra cada nota. Ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O ideal seria se o A fosse Dó, o B, o Ré, o C, o Mi, mas não. Quem criou isso decidiu que o Lá seria o A. E aí consequentemente o Si, que vem depois do Lá, é o B, que vem depois do A. Dó é C, D é Ré, E é Mi, F. É o único que coincide com a letra do acorde, que é F de Fá. E G é Sol. Se você não vai ter cifra, por exemplo, J. Por que J? Porque não tem tanta nota assim. São sete notas. Então a gente só precisa de sete letras. Isso aqui é o principal. Você tem que decorar isso. Mas você decora facinho. Cara, se você ficar lendo isso aqui, ó. Lá, B, Si, C, Dó, D, Ré, E, Mi, F, Fá, G, Sol. Sabe? Cinco minutos por dia, em um dia você decora. Porque cinco minutos lendo isso aqui você já decora, cara. Tá? E depois que decorar você não esquece mais. Então vamos lá. F, Fá, G, Sol. Ah, tem um C. O que é C aqui em cima da música? Dó. Tá aqui, ó. C é Dó. Tá? Então decora. Ah, é Lá, B, Si, C, Dó e por aí vai. Beleza? Outra coisa. Às vezes o acorde, ele vem com um M do lado. Por exemplo, G, que é Sol, M. M minúsculo quer dizer que o acorde é menor. Só lembrando, aqui eu vou ensinar só a parte prática da coisa. Não vou falar sobre a teoria. Se você quiser saber sobre a parte teórica da coisa, acessa aqui meu site, tá? eduardofelsberg.com.br. Lá tem um curso de teoria musical em que eu explico sobre isso. O que é maior, o que é menor, o que é com sétima, o que é isso? Lá você vai entender, tá bom? Mas aqui eu vou passar direto por isso só pra você entender o sistema de notação musical. Então, tem um M pequeno do lado da letra, quer dizer que o Sol é menor. Se não tiver nada, subentende-se que ele é maior. Por isso que eu pus aqui, ó. Nada é igual ao maior. Então vamos lá. Se tem aqui um A, que acorde com esse? Lá. Maior ou menor? Se não tiver nada, é maior. Se tiver um M pequeno aqui, é porque é menor. Beleza? Então vamos lá. Sete. Se tiver um sete aqui do lado. GM7. Quer dizer que é com sétima. Sétima o quê? A sétima nota da escala da tonalidade. E isso é a parte teórica que tá lá no meu site. Beleza? Mas se tiver um sete, você não vai falar assim. Ah, me faz aí um GM7. Não, um Sol menor com sétima. Se tiver um nove. Um Sol menor com nona. Então, se tiver um jogo da velha. O que quer dizer um jogo da velha? Sustenido. Ou seja, você pegou a nota e levou ela a meio tom. Enfim. Sustenido é igual ao jogo da velha. Se tiver esse B aqui, quer dizer que o acorde é bemol. Então vamos lá. Pensa comigo. G é igual Sol. Se tiver um sustenido. Quer dizer, o jogo da velha quer dizer que é um Sol sustenido. Se tiver um M pequeno, quer dizer que ele é menor. Se tiver um nove, quer dizer que ele é com nona. E por aí vai. Beleza? São alguns exemplos aqui. Eu vou tentar colocar alguns efeitos aqui na tela. Para você ir decorando melhor isso. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa. Qual o acorde é? Se é, temos aqui um F. F é Fá. O Fá é maior ou é menor? Se não tiver nada, é maior. Se tiver um homem pequeno, é um menor. Se tiver um número, sete. Quer dizer que é com sétima. Se tiver outro número, nove. Quer dizer que é com sétima e nona. Tudo isso tem a ver com a escala. Por isso que eu falo. A parte prática é da hora, é legal. Mas se você não manja de teoria, você vai fazer tudo sem entender nada. Você pode até tocar bem. Eu conheço muita gente que toca pra caramba e não sabe nada. Tipo, me fala quais são as notas que compõem um Sol sustenido menor com o nome. É o Sol sustenido menor com o nome. É o Sol sustenido menor com o nome. É o Sol sustenido menor com o nome. Não sabe. Sabe? Você precisa saber. Então, tenta estudar um pouco de teoria. Beleza? O curso que tá lá no meu site é facílimo de entender. Você vai aula por aula e tal e manda bala de graças. Pode baixar, pode ler no banheiro, pode ler antes de dormir. Onde você quiser. Imprima o negócio lá e manda bala. Beleza? Aí, outras coisas. Você já deve ter visto alguns acordes que tem tipo uma barra. Por exemplo, E, que é Mi, barra, G, jogo da velha, Sol sustenido. Mi, essa barra quer dizer que o baixo do acorde tá invertido. Ou seja, a nota mais grave que você vai fazer não vai ser o Mi. Vai ser o Sol sustenido. Tá? Então, essa barra quer dizer que o baixo tá invertido. Houve uma inversão no acorde. Mais pra frente eu vou fazer uma aula só sobre isso. Sobre inversão de acorde. Beleza? Então, se você vê um acorde assim, por exemplo. G, barra, B. Quer dizer que é um Sol com baixo Si. Tá bom? É uma coisa que você pode pegar. Às vezes você pode ver um acorde que tem uma bolinha assim. Que nem na temperatura, grau Celsius. Por exemplo, Dó. Aí você tem uma bolinha aqui. O que quer dizer essa bolinha? Quer dizer que ele é diminuto. Às vezes, em vez da bolinha, tem tipo assim, um DIN. Quer dizer que o acorde é diminuto, tá? Tem umas variações nas notas que compõem esse acorde. Que você vai entender se você estudar um pouco de teoria. Se for uma bolinha cortada, quer dizer que ele é meio diminuto. E outra coisa. Se ele tiver um sinal depois do número, por exemplo. É... Ré com sétima. Aí ele tiver um M grande ou um sinal de mais. Quer dizer o quê? Que o ré... Tem algum M depois do ré? Não. Então, o ré é maior. Lembra que eu falei? Se não tiver nada depois da letra, é que é maior. Se tiver um M depois da letra, é que o acorde é menor. Tem algum M depois do ré? Não. Então, o ré é maior. E a sétima? A sétima tem um M grande. Quer dizer que a sétima é maior. Ou o M grande ou um sinal de mais. Pensa assim. A... É o... Deixa eu pensar como é que eu vou falar isso. Se o acorde, a letra, no caso, não tem nada, subentende-se que ele é maior. Se o número que vem depois dele não tem nada, subentende-se que a sétima é menor. É o contrário. O acorde, quando não tem nada, é maior. Quando ele tem um M, é que é menor. A numeração é o contrário. Se não tem nada, é porque é menor. Se tiver um M grande ou mais, é porque ela é maior. Dudu, eu não estou entendendo nada disso. Se a sétima é maior, se a sétima é menor. A aula não é para entender isso mesmo. É só para você entender os tipos de sinais e letras que você vai encontrar em uma cifra. O que eu quero é que mesmo que você não entenda agora a parte teórica, o que quer dizer menor, o que quer dizer maior com sétima e menor. Mesmo que você não entenda, o que importa é que você saiba o que é isso. Por exemplo, vamos fazer um exercício para você. O que é isso aqui? Primeira coisa. E, mi. B, bemol. Ou seja, o mi é bemol. E a sétima, quer dizer que ele é com sétima. Se não tem nada aqui depois do 7, quer dizer que a sétima é menor. Se tivesse isso aqui, mi bemol com sétima maior. Porque o sinal veio depois do 7, então ele se refere à sétima. Vamos ver outro exemplo. Se você acha isso aqui. Vamos mudar o 7 aqui, que eu só estou falando de 7. Vamos pôr nona. A é lá. M pequeno, menor. 9, quer dizer que é com nona. Barra, quer dizer que é com baixo ou invertido. Qual a nota no baixo? C, que é dó. Jogo da velha, que é sustenido. Qual o nome disso? Lá menor com nona e baixo em dó sustenido. Complexo? Talvez um pouco, mas você decora. É coisa que você decora em... Caiu um dia de treino, você decora. Por que isso é super útil? Porque, cara, qualquer música praticamente que você... Hoje em dia, os caras lançam uma música e já tem cifra dela no cifraclube.com, no cifras.com, nesse site de cifra. Se você souber como é isso, você vai ver lá a letra da música. Sei lá, ouviram do Ipiranga as margens flácidas. Aqui em cima do ouvido vai dar um F. Quer dizer o quê? Que naquela hora que está ouvindo do Ipiranga, você tem que estar dando um F, que é o Fá. Vou tentar pôr algum exemplo aqui embaixo. Deixa eu pensar qual que é que eu estou fazendo. Eu estou falando antes de pôr. Então, vou colocar uma música aqui. Aqui, sei lá, aí vai ter um G, um D, barra F, jogo da velha, um E, M7 e um C. Ou seja, um Sol, um Ré com baixo em Fá sustenido, um Mi menor com sétima e um Dó. Aí, se for C, nove, é porque é Dó com nona. Entendeu mais ou menos como é que funciona? É isso. Só se eu tiver dúvida, eu sei que essa videoaula foi um pouco mais complexa. Por quê? Porque para você entender o que eu estou falando, você tem que entender o ponto de teoria. Mas, pelo menos, isso você já sabe. Tá? Aí, quando eu postar meu curso de teoria musical, eu vou transformar ele em videoaula, aí você vai conseguir entender melhor tudo isso que eu estou falando e lá vai ter exemplos mais práticos, beleza? Pessoal, dúvidas, deixa aqui embaixo. Pode deixar que, na medida possível, às vezes eu demoro um, dois dias, mas eu tento responder todos. Então, se tiver dúvidas, deixa aí. Acesse aqui a playlist do canal. Lá tem outras videoaulas, como essa. Eu tenho a impressão que a minha cabeça ficou cortada no vídeo inteiro, mas, enfim, não enquadrei direito. Acesse a minha playlist, lá tem mais videoaulas, práticas. E, em breve, vai ter algumas poesinhas de teoria. Acesse aqui as redes sociais. Curte lá minha página oficial do Facebook, facebook.com.br Eduardo Feldberg Oficial, para você ficar por dentro de todas as aulas, beleza? Toda quinta-feira tem novas aulas, tem uma aula nova aqui no meu canal. É isso aí, pessoal. Obrigado. Espero que vocês tenham entendido, pelo menos descomplicado um pouco a coisa. E estamos aí. Dúvida, deixa aqui mesmo que eu respondo, beleza? Ou acessa meu site e me manda um e-mail. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto